Galera, Surfdano aqui na área com mais um vídeo pra vocês, pessoal, uma gameplayzinha aqui na ANU, primeiro vídeo no canal, na ANU, esse jogo incrível que é o Battlefield 1, um dos melhores jogos da franquia BF na minha opinião, galera. Mas vamos que vamos, vamos conversando, vamos pipoco, cara, o jogo de 2016 e ainda o jogo continua bom, fala a verdade, é muito bom, né, é muito bom, rapaz, joguinho antigo e ainda continua bom. Mas vamos lá, mostrando as nossas habilidades, a gameplayzinha, narrando, primeira vez no canal, vamos que vamos, pra ver se dá certo, né. Vamos avançar aqui, vamos pra vocês que estão aí, meus amigos, eu vou te seguir aqui, vou seguir, vou seguir a tropa aqui, tenta pegar a Charlie ali. Vamos ver aqui, xixi, o carinha ali, lá na camperezada. Ah, meu amigo, você tá no camper aí, meu amigo, eu vou te catar, eu vou te catar, calma, calma, fi, relaxa, isso, sai correndo. Vai correndo, velho, correndo por uma hora de cato. Pera aí. Já falei, meu amigo, sai daí. Aí ficou lá, é teimoso, vocês viram, né. Fazer o quê? Outra aqui, outra aqui. Vai cá, amigo. Ah, fica de camper, tem que levar mesmo. Tá bom. Bora. Vamos lá, meus amigos, eu que esse mapa aqui, o negócio é frenético, é por todo lado, é pipoca, é tiro, é bomba, é míssel, é tudo. Vamos lá. Bom carinha, né. Vamos aí, mano. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Gameplayzinha, anal. Primeiro gameplay. Na rua do tipo, opa. Vai. Ah, oita. A mira falhou ali. Ah, desculpa, desculpa. Vamos ver, se é aqui na Echo. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Primeira vez, acho que vai falar isso umas três vezes, mas tá bom. Primeira vez aqui no canal que eu tô narrando uma gameplayzinha. Então, desculpem aí se sair meio bosta, mas tá bom. Tá valendo, o que importa é a gameplay e a diversão. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Aqui, tá mudadinha. Ah, valeu. Rapaz, que céu, que que é isso? Vem tiro ali, nem sei de onde veio. Os mano aqui tá no beco Bequim dos tiros ali Aqui é o bequim dos tiros rapaziada Aqui é o bequim dos tiros Tô ligado aqui Sempre tem um Sempre tem um Sempre tem um que vai levar Toma aí seu amigo, fica aí Fica O maluco fica ali Ali não é lugar pra ficar Tem gente por aqui Sempre tem gente Nessas arredores Esse amigo aqui Vambora o Dark O Dark Opa, matou Opa, no trem, no trem Tem cara no trem Batedor, batedor Legal Ali ó Esse cara é foda O meu amigo, vai querer matar o meu amigo Eu te mato primeiro Pronto Opa, opa Tem mais gente ali Tem mais gente ali Como você rapaz Sou aqui Discretamente Pra pegar esse cara E vai ser na miúda E vai ser na uuta Acabe com ela Ai Caraca, levei uma RPG no Na fuça ali Casinha aqui Dos teus porquinhos Tá meio Esquisita Vamos ver aqui Opa Esquisita Tá tudo ok Não tem nada Suspeito Opa, opa, opa Fica ai não O gordinho Me matou O gordinho da nerf Tamo levando um pau aqui Que vocês não tem ideia Tamo levando um sacode Vamos com esse amigo Vamos pra alfa Vamos pra alfa Vamos pra alfa Vamos pra alfa Opa Poderem Sem compromisso Derem aquele gostei No canal aqui Vai ajudar demais Mais demais Mais demais Opa Que isso meu amigo Tá campeonando na caminha Ai Que coisa feia Que coisa feia Espero que vocês fortaleçam O meu canal Com o likezão De vocês ai E Deixem sugestões Isso aqui Nos comentários Dos games Que vocês gostariam Que Eu fizesse Gameplay Qualquer coisa Ai Eu gravo Eu amigo Que que é isso Que que foi isso Mata de você Opa O cara é Boverini Cês viram Tá registrado Pegando o fogo Cuidado ai Cuidado ai Cuidado ai Cuidado ai Eu vou ataca Essa porta aqui Vem Tancando Ninguém tá aqui Faz assim Faz assim Pronto Quero ver Quero ver Aqui Quero ver Aqui 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 Vai 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 Matar meus amigos Rapaz Vem sim Três vezes Antes Olha Olha Essa é pra eles Aqui na moitinha Né meu amigo Tá na moitinha Aqui Dando uma É Ah meu amigo Você tá muito doido Fazer isso Caraca O cara é o Tarzan Que a base dos cara Que a base dos cara Também quer invadir a base dos cara Também Ai É Pegar essa eco aqui Tentar Pegar as bandeiras aqui Porque tá osso Que isso Cara Laís me matou Que porra Laís Calma Vamos de leve Calma Converso Não Chega no pipoca Tira Mas tá braba Gordinho Dá nerf De novo Mas gente Aqui Não Não Vamos que vamos Pegar essa eco aqui Pegar o clouton pra nós Os cara não tá dando ordem nenhuma Vamos pegar pra nós aqui Não cara O cara tá dando ordem sim Cara Tá muito quieto aqui Tá muito quieto Os passarinhos cantando Tão quieto que tá aqui Opa 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 Eles estão basicamente ali na bravo Vamos pra lá Vamos avançar aqui pra delta O cara tá virando hook ali Só o trenzão Tren Tentar Pergando a paciência Já Tren que tá hora né Uma inovação do caramba No BF Certo O tren já chega estourando Todo mundo Aqui ó Gordinho da Nerf Ô Gordinho da Nerf Eita Tá Tá aqui Vamos lá Estratégia aqui Vamos ver se os caras estão aqui Eles por trás Tão ouvindo já Tomou Vai meus amigos Aguante Dá pra subir aqui Não Ah Fim Salvar um amigo ali Não Alguém pode tratar Os meus ferimentos Não Meu amigo Não é pra tratar os ferimentos Agora não É um kitzinho pro amigo O que que é isso aqui? Rapaz Como é que esse cara tá virando? Peguei esse kit médico É tudo marcado Certeza Fizando uma turn Nesse primeiro avião Nossa Tiro pra todo lado Aqui Aqui é pipocada Aqui é Aqui é Aqui é Agachadinho Agachadinho Na manha Ó Meio Eita Tá Tá resolvendo tudo Ah não Aí também foi muito Ó né Pra cima né Aí não pode né Com a floresta ali Olha como é que tá A bandeira da Charlie Vamo lá Vamo lá Ó Vem Ó Sabia Sabia Mas sempre tem um camper ali Sempre tem camper ali Não me revive não Não fala Ah é O cara vai me reviver Deus Se eu me matar não Não foi isso não Vai me reviver Sabia Sentry Nossa Era uma força aqui Que vai dar ruim Mas a gente ta levando um pau aqui meu amigo que coisa ta feia Cara seria daor em Tô crescendo o canal Tente like Não sonho de muito né Mas Devagarzinho na chegão Sem pressa Que isso? Que isso? Que isso? O maluco veio seco ali Percepada que isso? Mando o cara Percepada E que boa Amiguinho que ta fazendo ai cara Vamo tentar Vamo tentar então Vamo fazer essa estratégia sua ai Que isso? O cara passando aqui atrás Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Quer ver? O cara de camper ali no minimo né? Tinha que ter Fala rapaziada Matou ele lá Matou ele lá Me revive Me revive Boa amigo Valeu Agradecer aqui o cara Agradecer aqui o cara Me sinto de ajuda Obrigado Lançando granada Kit medico pra voce Obrigado Alguem tem municão Cara ali em cima Mataram os amigos não rapaz Kit medico Para os furativos Ota Ota Preciso de munição Ah mano Ascilei ali Boa mano Valeu Obrigado Pronto com vocês Pra voces Kit medico Ah Ah Preciso de munição Preciso de munição Tá fazendo negócio aqui Tá fazendo negócio aqui Tch Tch Aqui Tch 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 Vocês estão vendo os soldados? Eita só escutei o cara atrás de mim mas não deu tempo disso ai Tch Que fosse um amigo meu se ter um carinho andando Putz deve ser amigo mano Vou tentar pegar a delta aqui. Nossa, cara, o que foi isso? Fiquei que nem um galo cego ali. Vamos que vamos, o que importa é diversão. Acho que o trem ali foi destruído. Cara, para um jogo antigo como esse aqui, o BF Spoon. Um jogo bom na verdade. E tá lotado ainda. Tá lotado. É muito bom ver que o jogo tá sendo muito valorizado por anos e anos. Tem que ser valorizado mesmo, vamos usar um desse aqui. Ali ó. Atenção, soldados de choque. Médico inimigo ou vista? Cuidado, lava a granada. Toma. Nossa, se foi na cabeça. Que linda. Que linda. Merda, foi pegar o... O bomba de fragmentação. Não deu certo não. Tum, 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 tum. É, pelo jeito a gente vai perder feio, né? Tá bom amigo aí. Eu tenho um kit médico pra vocês. Obrigado. Tomando, soldados de choque. Olha a risa velho. Uma vingança nunca prenda, matar uma envenena. Boa! BRL morona! Pegando fogo aqui bicho! Aqui vai vir cara com certeza! Quer ver? Sempre tem cara por aqui rapaziada! Por aqui... Mas tranquilo! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Cadê? Meu deus mano! Que caramba! Calma ai meu! Boa! É rapaziada! Vídeo ai primeiro no canal! Narrando aqui esse incrível jogo do BF1! Espero que vocês gostem ai! Se puder por gentileza fortalecer o canal ai com likezão de vocês! Agradecer demais! E é isso! Primeiro gameplay narrando aqui! Vamos ver como é que a gente foi! A gente foi bem! Foi mal! Foi marromeno! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver se a gente foi bem! Ah! Tá bom pô! Tá isso! Mas tá bom! Na horinha! É isso ai galera! Espero que vocês tenham gostado! Fiquem com Deus ai! E até o próximo vídeo! Valeu!